Olá, pessoal. Vamos falar sobre ofensas. Ofensa é algo desagradável, é algo ruim. Vamos pensar, o que pode ofender você? Imagina uma pessoa que acabou de ganhar uma mega sena de 30 milhões. Ele vai te ofender? Não. Porque está muito feliz. Então, o que te ofende, o que te ofendeu, é uma pessoa infeliz. A pessoa não está feliz, não é? Ou então, uma pessoa acabou de ganhar uma mega sena, ganhou um prêmio, não vai te ofender. Quem te ofende é uma pessoa infeliz, tá bom? Outra coisa, você pode pensar, e se ele fosse Jesus? Ele é Jesus? Não é. Então, uma pessoa... Ou então, você fala que ele pode ser mau mais, não é. Você tem que pensar que ele não é perfeito, não é? É uma pessoa que não é tão evoluída, é infeliz... Você pode pensar, se ele fosse uma criança de 2 anos, você ofenderia? Falar mal de você? Imagina uma criança de 2 anos, usando fralda, durante a Mônica... Todo operado, descalço... Você é a tua coisa. Você acredita, você ofende? Não. Então, você pode diminuir... O que uma criança de 2 anos pode oferecer? Usando fralda. Enfiar a mão na fralda é merda, ofensa é merda, praticamente, não é? Então, por que você ficaria triste com uma criança infeliz? Não é? Falta de orgulho. Então, você pode fazer essa pergunta, e a pessoa é Jesus, é Buda, é Momai, é Confúcio, é perfeito? Não é, não é perfeito. Se uma pessoa não é perfeita, ela tem defeito, ela pode ser perdoada. Você pode fazer essa outra pergunta, e se Jesus ficasse no seu lugar? Que Jesus faria? Uma pessoa perfeita ficaria no seu lugar, o que essa pessoa perfeita faria? Também perdoaria, não é? Então, tanto faz, você pergunta 2 perguntas, ele é perfeito? Não é? É uma pessoa feliz? Não é? Não é evoluído. Então, uma criança infeliz te ofendeu? Tem problema. E você? O que você faria nesse lugar? O que uma pessoa perfeita no seu lugar faria? Então, também não se liga, se perdoar. Não é? Então, dessas coisas que você pode pensar que você simplesmente não é aquilo que a pessoa está falando... Qual é o problema se ele pode acreditar? Não é? Você acha que você é um príncipe? A pessoa acha que você é um sapo. Tá bom. Deixa ele... Eu penso assim, porque não dá tempo. A vida é tão curta. Você precisa amar a sua vida. Encher a sua vida de amor. E se pensar as coisas, os comentários ofensivos... Eu uso o meu tempo para oferecer a minha experiência. Você não precisa acreditar em mim. Não é? Eu não sou a única verdade. Você tem a sua verdade. Não é? Tem pessoas... Fulano falou que isso é veneno. Tá bom. Você acredita que é veneno. Não é? Eu estou mostrando a minha experiência. Você gostou? Compartilha com seus amigos. Tem mais gente que pode ser beneficiada, ajudada. Agora, você não acreditou, não gostou... Ou então, você faz um teste... Eu falo assim, aquele torcicolo usando caneta... Você fala assim... Ah, não funciona. Olha, não espera milagre. Espera tratamento. Eu estou ensinando você uma maneira mais fácil para você aliviar. Não é curar torcicolo. Não. Você podia fazer acupuntura, fazer qualquer coisa. Não é? Não funcionou? Tenta de novo. Para não ofender as pessoas. Não é? A sua verdade não funcionou? 99% da pessoa funcionou? Tá bom. Ou 90% não funcionou? Ou 10% não funcionou? Tá bom. Também. Não estou querendo convencer ninguém que estou vendendo uma fórmula mágica. Não. Estou compartilhando com você a minha experiência. Que você pode ser beneficiado. E quando mais gente compartilha, você pode ajudar muita gente. Muita gente pode ser ajudada. Ok?